Qual é a orientação que a gente tem dado? São só três senadores por Estado. É muito mais fácil que na Câmara. Que a população converse com os três senadores naquela linha. Se eles foram eleitos para defender o povo brasileiro e votar na reforma trabalhista da Previdência é votar contra o povo. Eu espero, como fizemos assim nesse primeiro momento e fomos vitoriosos, que a população se encarregue em cada Estado de conversar com o seu senador. Legenda Adriana Zanotto